Agora vamos falar, olha, como nós estamos em campanha para ajudar os alunos da PAE de 13 Lagos, nós teremos ao longo deste mês aí, alguns serviços de instituições que realiza na cidade. E hoje nós vamos falar de um projeto muito bacana, que é a inserção dos alunos no mercado de trabalho. Quem traz os detalhes é a Adai Oliveira. Não é porque as aulas estão suspensas que os projetos pararam. A instituição permanece apoiando e dando suporte aos alunos da PAE e, com isto, desenvolve a inclusão social, espantando qualquer tipo de rejeição ou preconceito com pessoas com deficiência. Atualmente, a PAE conta com 32 alunos inseridos no mercado de trabalho aqui no município de Três Lagoas. Isto, além de inclusão social, representa o desenvolvimento pessoal de cada um, independência financeira e ajuda a colocar o alimento dentro de casa. A senhora Maria Ribeiro é mãe da Graciele, que já trabalha há dois anos na empresa Adar. Ela fala do quanto é bom ver a filha empregada. Ajuda, sim, principalmente pelo plano de saúde, porque ela tem o plano de saúde e o neném dela tem problema de saúde. Então, eu vou para Campo Grande. Talvez eu vou até de duas em duas semanas e estou indo para Campo Grande com ele, porque ele faz tratamento lá, porque aqui não tem neufo prediado. Então, é lá que eu trato dele. Então, é muito importante. Nossa, eu peço a Deus todo dia por esse trabalho dela, por causa do plano de saúde do neném, que serve muito. Ela gosta muito bem do trabalho dela. Nossa, gosta mesmo. Não gosta nem de perder dia. A coordenadora da PAE explica como funciona o projeto e fala da importância. Nós temos já há algum tempo esse trabalho de inserção do aluno no mercado de trabalho. São alunos da nossa instituição que nós verificamos algumas habilidades e trazemos eles para o curso de educação profissional. Eles terminando esse curso, eles estando aptos para ir para o trabalho, nós realizamos essa inserção. E mesmo em tempos de pandemia, mesmo eles não estando no curso de educação profissional, a gente sabe os alunos que precisam e que estão aptos para o trabalho. Então, nós fazemos uma visita na empresa, verificamos o posto de trabalho, sabemos o que faz nesse posto de trabalho, capturamos o nosso aluno que tem habilidade para aquele exercício, para aquele trabalho, e a gente pega e coloca ele naquela função. Dona Maria Madalena tem dois filhos que são alunos da PAE e os dois também trabalham e foram inseridos no mercado através da instituição. Eu tenho dois filhos na PAE, eu tenho o Petros e tenho o Jeiço. Ajuda muito, porque daí eles não ficam na rua. Aí a gente tem mães e eles trabalham. Ajuda muito, por favor. Obrigado.